Salve, salve família! Firmeza, como vocês estão? Tamo aí mais uma noite, agora deve ser umas 11 horas Fazer um rolezinho de boifa, na zona oeste Ainda tá cedo Tem muita gente na rua ainda essas horas, ainda mais que tem uns rolês por aqui Também aqui na esquininha Tchau 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 Caralho Tchau Tchau Próximo Vou meter o carudo aqui Pode dar ruim, pode não dar Rolêzinho rolando Chuva de tinta ou chuva de chuva? Chuva de chuva parece Boa! Beleza Tchau 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 É isso aí a família Vai ficar meio sumidão Mas amanhã aparece Fazer mais uma risquinha ali pra aparecer direitinho Tem uma caruda aqui falando Fala aí, mano Fala aí Ok, eu tenho que ver Fala aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.